Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer deu posse aos ministros da saúde e dos transportes. Ele também possuou o presidente da Caixa Econômica Federal. A reforma ministerial está ocorrendo porque os ministros precisam deixar os cargos até o dia 7 de abril para concorrer nas eleições de outubro. Na posse, o presidente Michel Temer elogiou a atuação dos ex-ministros dos transportes, Maurício Quintela, e da saúde, Ricardo Barros. Ele destacou o trabalho com responsabilidade fiscal desses ministros. A responsabilidade fiscal é decisiva para a verdadeira responsabilidade social. Não vamos ter a ilusão de que você atinge os benefícios sociais sem ter responsabilidade fiscal no país. No Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, assumiu Walter Casimiro. Ele era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Um novo ministro disse que o objetivo dessa gestão é continuar com a entrega de obras. O governo tem entregue bastante obras, tem os programas do avançar, tem os projetos de concessão. Então, a ideia é da continuidade ao trabalho. Nós já tínhamos conhecimento de como estava o andamento para poder fazer as entregas até o final do governo Temer. Já Gilberto Occhi deixa a presidência da Caixa Econômica Federal e assume o Ministério da Saúde, no lugar de Ricardo Barros. Funcionário de carreira da Caixa há 37 anos, Gilberto Occhi já atuou como ministro das cidades e da integração nacional. A gente quer oferecer maior qualidade, remédios mais baratos para aquelas pessoas mais carentes, ter um atendimento da saúde que possa atender a todos de maneira mais rápida, de maneira que eu possa fazer prevenção também. No lugar de Occhi, quem assume a presidência da Caixa Econômica é o ex-vice-presidente de Habitação, Nelson Antônio de Souza. Ele já foi presidente do Banco do Nordeste e trabalha na Caixa Econômica desde 1979. Nós vamos continuar nos grandes programas como Minha Casa Minha Vida, como financiamento ao crédito habitacional, além do crédito comercial. Um desenvolvimento da tecnologia, da informação. Eu vejo isso como um eixo que tem que ser explorado. Essas mudanças no comando desses ministérios já estavam previstas. Os ex-ministros dessas pastas pediram para deixar o governo, para poderem participar, concorrer nas eleições deste ano. Segundo a lei, o prazo para deixar os cargos termina no dia 7 de abril. Por isso, até o fim dessa semana, devem ocorrer outras posses. Para o presidente Michel Temer, o importante neste momento é continuar respeitando as instituições democráticas. Os problemas diante de nós exigem união e diálogo. Nós continuaremos a dedicar toda a nossa energia com os novos ministros, presidente da Caixa agora, para construir um país melhor para todos. Acima de todos nós está o país. Acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar. Os resultados dos estudantes que fizeram o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos em SEJA 2017 para o Ensino Fundamental já estão disponíveis. Só o próprio participante pode acessar o boletim de desempenho. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, também divulgou os resultados dos participantes do ENSEJA para pessoas privadas de liberdade. As notas do ENSEJA exterior serão divulgadas até 6 de abril. Os candidatos que têm direito à isenção na taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano podem fazer a solicitação a partir desta segunda-feira. O pedido pode ser feito por meio do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O prazo termina no dia 11 de abril. 1.800 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no fim de semana aos moradores de Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio de Janeiro. Estiveram presentes na cerimônia de entrega das chaves o ministro das cidades, Alexandre Baldi, e o ministro do esporte, Leonardo Pisciani. Foram investidos R$ 125 milhões nas obras. As unidades têm sala, dois quartos, banheiro e cozinha com área de serviço integrada. Cada imóvel custará R$ 70 mil às famílias, sendo pago em prestações de R$ 130. O condomínio conta ainda com escola, creche, ginásio, poliesportivo e academia para a terceira idade. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.